Contei, contei Contei, contei 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 para fazer uma boa abertura da Coupe do Monde, para entrar... O objetivo é o Top 15, e eu sei que se eu ataca assim, não há de qual sauter no plafond, mas isso me permitirá de partir do meu pedido e ter confiança, para, depois, começar a entrar no Top 10, e terminar, no máximo, Top 15 da Coupe do Monde, ver Top 10, se vai como eu quero, e será já um melhor hiver, e para mim, um bom hiver de transition. É algo que não é sempre fácil para treinamento, é preciso de um bom pé, porque isso pode também miner, de dizer, há dois anos, eu estava lá, e agora, ela, 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 tem 5 metros, então, é preciso de um ponto de vista positivo, e se deixar um pouco tirando para cima, do fundo, mas, é importante, para uma equipe, que se torne, que o líder não seja sempre a mesma pessoa, e, e, mas, até mesmo, até mesmo, com as mulheres que estão em cima e as mulheres que estão em cima, menos em forma. para me dar o mesmo tempo, então, é um pouco a minha linha de mira, para que, entre-temps, todas as competências que eu faço, todos os treinamentos que eu faço, me servem a avançar nesse sentido, e, para começar a tocar os podiums na Coupe do Monde, com as medalhas no campeonato do Monde, e, tudo isso, com, o objetivo dos jogos, porque, no final, tem tempo, mas, também, é muito perto, dois anos, é relativamente perto. que depois que teve que iria um니quela É. 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 A CIDADE NO BRASIL